Oi, meninas! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, tá? E se não tiver, trate de ficar, hein? Vamos lá, vamos surtar um pouquinho, gente. Eu mostrei pra vocês essa coleção, não nessa cor aqui, porque essa daqui eu fiz hoje, está maravilhosa. Gente, essa fita jeans, ela é coringa. É impressionante, né? Fiz também, ah, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Você aproveita que você vai ali embaixo olhar, você já deixa um like, tá? Deixa o joinha pra ajudar o canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa. Nós vamos trabalhar com muito material diferente, tá? Então, essa tiara aqui é tiara candy, tem ela no canal, tá? Muitas meninas me mandaram e me relataram sobre os valores, tá? Desse cano de pai tem outras cidades que eu achei um absurdo, fiquei com isso na mente. Tem as balinhas também, tá? No biquinho de pato, que você vai achar o link na descrição. E agora, né? Olha o que eu fiz pra Helena, pras outras princesas. Aqui, ó, que coisa mais linda, gente. Olha o acabamento, tá? Fiz dessa forma, mas como tinha aquela preocupação, olha o que eu fiz. Olha que coisa mais linda isso aqui. E o que que é isso, Lili? Meia de seda, tá? Então, vocês não vão ter desculpa pra arrebentar. Eu vou fazer no arquinho também, vou trazer pra vocês como que é feito no arquinho. Porque agora eu vou ensinar pra vocês a tiarinha de bebê, gente. Levíssima, olha o acabamento. Lindo, ó. Perfeito, tá? Você pode fazer tanto desse jeito como assim. Mas assim ficou lindo, né? Vambora lá aprender. Agora o assunto vai ficar sério. Gente, vamos lá. É, pra fazer essa tiara aqui, ó, com a meia de seda, tá vendo? O que que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar sete pedacinhos de meia de seda, tá? Sete. Porém, nas cores que você escolher, tá bom? Serão dois de cada. Só uma cor, você vai cortar um a mais. Porque é isso aqui, ó. Nós vamos fazer aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. São sete pedacinhos. Você vai pegar meia de seda e vai cortar, ó. Onze centímetros, tá? Sete pedacinhos de onze centímetros. Aqui eu peguei um pedaço dela a mais. Então, eu peguei, ó, dois azuis, dois rosas e três amarelos. Por quê? Porque eu vou pegar essa parte aqui pra fazer a parte de baixo, tá? E, pra fazer a sainha da balinha, serão dois pedaços da fita número nove, de vinte e nove centímetros, tá? Aqui pro acabamento eu vou usar dois pomponzinhos rosa, dois verdes, pra combinar com as cores. E um pedaço da fita número cinco, pra fazer esse acabamento aqui, tá vendo? E nós vamos usar dois pedacinhos de feltro pra fazer essa base, tá? Peraí, deixa aqui de lado. Pela meia. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Transformar ela em slim, tá? Dessa forma aqui. Ó, nós vamos fazer isso aqui com todas. Pegar outro pedaço pra vocês verem, ó. Você vai abrir, colocar assim, e você vai puxando, tá, gente? Automaticamente, ó. Tá vendo o que eu faço aqui, ó? Automaticamente ela vira, tá? Vou fazer com uma rosa, pra vocês verem. A marca da meia de seda que eu tô usando, tá? Eu gosto muito da oriental, mas essa daqui é passo fofo. Tô gostando bastante das cores, tá? Ó, mais uma. Vou fazer isso com o restante já. Piquinho, ó. Todos estão aqui. Prontinho, tá vendo? Ó. Gente, já viu que a mistura de cor tá linda, né? Agora nós vamos cortar abrindo, tá, ó. Bora. Bora abrir, tá? Ok. Então, agora nós temos todos eles abertinho e prontinho. O que que nós vamos fazer? Vou pegar uma ponta aqui, tá? Eu vou usar a maquininha, tá? A maquininha de selar, pra poder tá fazendo o acabamento. Ah, Lili, mas eu não tenho a maquininha. Então, depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês podem costurar, tá? Ou fazer com o isqueiro, gente. Tá? Esse trabalho que eu vou fazer aqui, dá pra vocês fazerem com o isqueiro, ó. Pegar a pinça. Eu coloco um por cima do outro. Viram? Dessa forma aqui. Aí, eu vou pegar a pinça. E, ó. Pinça de pressão. E, ó. Vamos lá. Bora. Dessa forma aqui. Ok. Tá seladinha ali, tá vendo? Não vou selar muito, porque depois esse biquinho vai sair, tá? Então, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma trança. Quem sabe fazer trança vai ser muito mais fácil, ó. Vou puxar pra cá. E eu vou segurando assim, tá, gente? Dessa forma aqui mesmo. Ó, peraí. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou puxar o rosa pra cá, ó. Ó. Eu jogo o verde. Peraí. Vambora fazendo bem bacana. Ó. Eu jogo o verde por cima. Eu jogo o rosa. Ó lá. Você vai trançando, tá? Ali, ó. Dessa forma. Aí, vem com amarelo. Aí, vem com verde. Desculpa. Aí, vem, ó. Dessa forma aqui. Então, vamos lá, ó. Vou trançando. Aquele que tá por baixo, é o que a gente vai jogar por cima. Ó lá. Igual trança de cabelo, tá? Ó. E assim, eu vou seguindo. Eu não apoio nada não, tá, gente? Eu deixo assim mesmo e vou fazendo. Se você não tiver firmeza pra você fazer, você pega um potinho, tá? Aqui, ó. Você pode fazer isso aqui pra ficar, ó, tá vendo? Mais rápido, ó lá. Só você fazer isso, ó. É até mais rápido, viu? Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem. E ele fica retinho e vai saindo bonitinho. Tá vendo, ó? Olha que escândalo que tá ficando essa mistura de cor, gente. Deixa eu chegar mais pra trás pra vocês irem acompanhando ali, ó. Agora vou mais rápido, ó. Tô indo, trançando. Vou trançar até o final, tá? Prontinho. Já até selei, ó. Ó, já tá prontinho a primeira trança, tá? Agora nós vamos para a segunda, gente. Ó. Deixa eu botar na mesma posição. O verde veio por baixo. Ali, ó. Em seguida, eu botei o rosa. E coloquei o amarelo. Esse aqui é o do acabamento. Olha lá, ó. Vou colocar um por cima do outro, tá? Ah, Lili, eu não tenho máquina de selar. Como é que eu faço? Você pega aqui, ó. Segura. Corta. Esse excesso da ponta. Lili, eu não tenho essa pinça. Essa de pressão. Tá, meu amor? Você não tem? Geralmente, quem não tem a máquina, não tem a pinça, né? Aí, o que que você vai fazer? Tem uma dica que eu dei no canal. De fazer a pinça de pressão com latinha de refrigerante. Essas coisas. Você vai pegar e vai fazer a pinça. Ali, ó. É a mesma coisa, tá? Não tem mistério. Então, ó. Vou colocar aqui. Aliás, deixa eu primeiro puxar, né, gente? Vamos lá, ó. Vamos puxar o primeiro ponto. Aqui a primeira trança, tá? Agora, eu vou colocar aqui no vidro. Nós vamos ir... Eu vou indo, trançando daqui. E você, daí, tá? Meninas, agora eu já fiz as duas tranças, tá vendo? Uma que eu vou estar usando aqui, ó. No miolo e outra aqui dentro. E, vamos lá. Eu vou pegar uma delas, tá? Pra gente já fazer a parte, tá? A parte do acabamento. Então, ó. Medida. Lili, qual a medida que é feita? Eu vou deixar uma base, tá? Uma base de medida. Não quer dizer que você tenha que seguir ali a risca. Porque faz diferença que tem essa parte aqui trançada. E tem a outra, tá? Então, vamos lá. Você vai deixar uma no base, uma medida noção pra vocês na descrição do vídeo, tá? Gente, ó. Aqui. Vamos lá. Eu vou fazer essa junção. Fui falando, esqueci de explicar o que eu tô fazendo aqui, ó. Olha lá. Tá? Tô fazendo um acabamento. Assim, ó. Aqui não estica muito. Estica pouca coisa. Então, eu vou colocar uma parte que estica mais, tá? Pra poder aumentar a tiarinha na cabeça da bebê, tá? Então, prontinho. Eu vou comparar essa tiara com as outras. Pra poder desenvolver a tabela de medida com vocês, tá? Então, ó. Você vai pegar, vai botar nessa posição. E vai selar. Tá vendo? Não apareceu selando, não, gente? Desculpa. Eu fiz isso aqui, ó. Saiu da frente. Que eu não tinha reparado. Ali, ó. Ficando. Dessa forma aqui. Tá vendo? Olha lá. Fica super firme. Só que eu vou fazer um acabamento. Prontinho, meninas, tá? Fica super firme. Porém, nós vamos fazer o acabamento aqui com a fita número 5. Pra ficar mais bonito, né? Então, deixa aqui de lado. Enquanto a pistola tá esquentando, vamos fazer o lacinho, tá? O laço pra poder ir adiantando. O que que nós vamos... A fita, tá? A fita, ó. Vou pegar e vou fazer isso aqui. Agora, nós vamos assim, ó. Descer. Eu vou trazer a ponta aqui embaixo e a ponta aqui. Fazendo, gente, uma gola de blusa. Ali, ó. Vai ficar assim na frente e assim atrás. Isso aqui é o laço franzidinho, tá? É o que nós vamos colocar na balinha. Aqui eu vou pegar na ponta. Vou dar um ponto. Porém, você vai ter que ir conferindo aqui atrás, ó. Tá? Aí você vai dar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui. Pra fazer a senha da bala. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vou puxar, tá? Só não vou franzir agora. Porque nós vamos tirar esse excesso aqui, ó. De fita. Segurando aqui. Eu vou selar agora. Aonde eu cortei ele, ó. Agora sim, eu vou puxar, ó. Olha lá. Olha que lindo que fica, tá? Ali. Vou pegar. E vou voltar. Um lado da sainha já está pronto. E tá linda, tá vendo? Agora nós vamos fazer o outro. Super firme, tá? Olha que maravilha. Vamos lá fazer o acabamento, gente, ó. Tem que fazer o acabamento aqui com a fita número cinco. Pra ficar bem bonitinho. Vamos lá. É só pegar aqui agora, girar, tá? Colocar a cola aqui. Dessa forma. Ó. Com cuidado. E aqui eu vou finalizar aqui. Eu não dou duas voltas. Porque eu não quero que fique bruto, tá? O acabamento é só pra dar uma firmeza e ficar mais bonitinho. Então, cola quente. Ó. E prontinho, gente. Ó. Olha que delícia. Isso é lindo. Ficando dessa forma aqui. Olha que coisa linda que fica. Fica maravilhoso, né? Então, vou deixar agora aqui de lado, tá? Agora, vamos pegar o feltro. Ó. Tirar esse fiapo da mão. Aqui, nós vamos começar, tá? O primeiro ponto, eu faço isso aqui, ó. Bem fechadinho. Eu coloco aqui por baixo. Ali, ó. Tá vendo? Eu vou dar o primeiro ponto aqui. Fazendo essa aqui. Primeira volta aqui, ó. Ok. Olha lá. Fiz isso. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer, ó. Eu vou pegar aqui e vou começar a colar no feltro. Então, eu vou pegar, ó. Deu pra ver ali. Ó. Vou tentar fazer na mão pra vocês irem acompanhando, ó. Agora, eu vou contornar. Peraí, que eu acho que não vai dar pra fazer na mão, não. Porque eu tenho que segurar firme. Tá vendo, ó. Ó. Pra fazer isso aqui, ó. Olha lá. Pra ir... Ó, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Helena vai ficar como com essa tiara? Me deita de céu. Vai ficar linda. Vou fazer várias cores pras mamães surtarem. Vou montar um kit quente, baby. Bem lindo. Pra vender bastante. Sabe que legal? É que isso aqui é super em conta, né? É um material muito bacana. Ó. Bora. Agora aqui. Eu vou jogar aqui pra dentro. Tá vendo? O que eu faço? Aqui, ó. Eu vou passar cola quente. E, ó. Vou jogar aqui pra dentro. Ó lá. Olha que lindo que ficou. Gente. Levíssimo. Lindo. Tá? E perfeito pra uma princesa, ó. Fazer esse acabamento aqui. Prontinho. Agora nós vamos recortar o feltro. Ó lá. Vamos lá. Deixa eu tirar esse excesso aqui do feltro. Enquanto é isso, deixa eu ir segurando aqui esse acabamento pra poder pegar legal. Com muito cuidado, gente. Com muito cuidado, gente. Muito cuidado pra não cortar, tá? A meia. Vamos lá? Então, ó. Com muito cuidado, gente. Pra não cortar a parte da meia trançada. Vai cortando aqui, ó. Bem rentezinho, tá? Ficando dessa forma. Feito isso, nós vamos selar por baixo, tá? Pra não pegar na meia. Ali na trança, ó. Então, vou fazer isso aqui nas beiradinhas, ó. Dessa forma aqui. Aqui eu fiz uma outra bolinha de feltro, tá? Mais ou menos na mesma medida. Agora, vamos botar aqui, ó. Agora, eu vou colocar a saia, tá? Desse jeito aqui. Segurar um pouquinho. Olha que lindo. Esse aqui ficou até maior que o outro, tá? A meia ficou mais fofinha. Mas tá bom. Então, ó. Agora, eu vou pro outro lado. Na mesma direção, tá? E vou colocar a outra sainha ali, ó. E vou esperar voltar a consistência secar pra gente dar sequência. Secou. Agora, nós vamos colocar aqui na trança, tá? O que eu faço? Eu pego aqui, faço essa marcação bem no meio, tá? Ali, ó. E eu sei que eu vou colocar mais ou menos daqui pra cá. Então, ó. Eu vou passar cola quente nessa parte aqui. E vou colocar a bala assim, ó. Firme. Deixa eu conferir, ó. Aqui embaixo. Passar mais um pouco de cola aqui. Prontinho. Olha lá. Agora, eu vou colocar esse pedaço de feltro, tá, gente? Ali, ó. Dessa forma aqui pra poder fazer um acabamento legal, tá? Então, ó. Eu passo cola quente assim. E cola quente assim. Aí, eu pego aquele pedaço de feltro e vou aplicar aqui, ó. Prontinho, ó. Aqui, eu vou colocar a etiqueta, tá? Vou dar uma selada aqui no ponto. Aqui, eu vou dar uma arredondada. Ó. Olha que lindo que tá ficando. Agora, vamos colocar o pompom aqui. Você pode colocar uma florzinha igual eu fiz, tá? Pra esconder esse acabamento. Então, cola quente. Dois pomponzinhos. Esse pompom aqui, ele é de um centímetro, tá? Então, ó. Desse lado. Aqui, agora, eu vou inverter. Eu coloco o rosa pro outro lado. Deixa eu tirar esse excesso de cola ali. Ficando dessa forma aqui. Vamos tirar o fiapo. Faltou só colocar a etiqueta. Olha que coisa linda, gente. E o detalhe, tá? É super leve. Combina com tudo, olha. Isso aqui ficou malzinho, viram? Dei a mesma quantidade de volta. Porém, ficou mais cheinho, tá? Olha que coisa mais linda. Vai ficar um sonho. Depois, vocês vão ver. Eu vou postar a foto. Dela. Com essa tiarinha aqui. Pra vocês verem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá pra fazer esse aqui. No arquinho também. Que vai ficar lindo. Dá pra fazer no biquinho de pato, tá? Meia de seda você encontra em qualquer lugar. O importante é você tá aí. Fazendo. Bom, se tiver pedacinhos de meia de seda em casa, né? A gente colocar pra fora. Tudo isso que tem. Pra poder tá investindo em novidade. Então, ó. Lili, sugestão de preço. Sendo com a meia de seda, gente. Acho que o quê? De 18 a 25 reais. A gente não precisa saber que esse material aqui é econômico, tá? E tá lindo. Aqui tem bastante mão de obra. Tá maravilhoso. Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês façam bastante. Lili, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Bom, eu acho que na vida a gente pode ficar triste. Eu acho que na vida a gente pode ficar alegre. Eu acho que na vida a gente pode ficar cansado. Renovado. A única coisa que nós não podemos perder na vida é sonhar. A vida, ela é feita de sonhos. E Deus, ele trabalha em todos os nossos sonhos. Deus, ele é Deus de detalhes. Os sonhos, ele nos move, ele nos faz ter fé, ele nos faz acreditar, ele nos faz levantar. Pega os seus sonhos que você abandonou. Volta. Reavalia. Conserta. Determina. Eu vou realizar. A vida é única. Única e exclusiva. E ele é um presente de Deus. Então, não abre mão dos seus sonhos. Não abre mão da sua vida. Tudo na vida é uma decisão. Até o perdão, ele é uma decisão. Decida sonhar. Decida ser feliz. Decida viver. Tome essa decisão na sua vida. Se você ainda não tomou, tome hoje. Faz esse propósito. Tá? E um beijo no coração de cada uma de vocês. Sonhe. Decida. Decida sim. Sonhar. Ter fé. Viver. Ser feliz. Até a próxima dica. Tomei. Tomei. Tomei.